Longe de comparação com o ano passado, quando o Berlândia não foi nem para a fase final do módulo 2, numa campanha que o Vitoroso Sport acompanhou e relembra agora com o torcedor. O Verdão começou mal no módulo 2 e estreou com derrota em 1 a 0 para o RT. O técnico Wellington Fajardo assumiu a equipe durante a terceira rodada. No período que ficou à frente do elenco, perdeu dois jogos. O da estreia dele contra a patrocinência em 1 a 0. Vai emendar de longe uma bomba na gaveta, golaço! Vou te falar por mim, o meu sentimento nesse momento é o sentimento assim, como se você perde um ente querido. E a partida da eliminação em 2 a 1 contra o RT. Lamento muito a derrota, é uma coisa que eu gostaria pelo menos assim, da gente seguir nessa forma invicta que nós tivemos esse tempo todo. E eu saio hoje aqui com aquele sentimento mesmo de iniciar um trabalho. A participação do Berlândia Sport na competição se resume em 10 jogos. Foram 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Foram 5 jogos em casa no Parque do Sabiá diante da torcida e os outros 5 fora. Marcou 17 gols, levou 10, teve aproveitamento de mais de 50% e chegou aos 15 pontos na tabela de classificação da Xaviá. Bruno Henrique vai sair na cara do gol, bateu, vai entrando no rebote, em cima da linha, afasta a zaga! O Verdão adiou o sonho de subir para a primeira divisão do futebol mineiro. Por trás sobrou o Bruno Henrique, vai fazer a bola, vai no segundo palco, vai entrando para fora do gol! Este ano o verde classificou em terceiro lugar no grupo B e manteve a campanha praticamente igual no hexagonal decisivo. Teve o terceiro e melhor ataque, mas a pior defesa do campeonato. Sem contar as turbulências internas que levaram a troca da comissão técnica ao final da primeira fase. Com a dispensa de Wellington Fajardo, sobrou para o Zecão, prata da casa, comandar o time na reta final. O novo técnico teve apoio da galera, venceu 5 jogos em casa e trouxe o torcedor de volta ao parque. Ficou a 1 empate do acesso, o que não aconteceu. A derrota por 3x2 para Montes Claros adiou o sonho para 2016.